Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o jogo Marvel Spider-Man Miles Morales para PS5. O jogo está totalmente em português. Vamos aqui abrir. Temos então aqui o Blu-ray e temos aquele folheto do costume. E se tirarmos aqui então o Blu-ray, temos aqui outra capa, além desta aqui, temos esta. Que é o Miles sem a máscara e o Miles aqui com a máscara. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não percam o detonado no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.